Música Tem diversas práticas educativas que se fazem fora da escola. Na literatura tem-se nomeado essas práticas como educação não formal. Nós entendemos que essas práticas educativas que se fazem no âmbito da sociedade fora da escola, elas têm nome e têm história. São práticas de educação popular, práticas de educação social, práticas de educação comunitária. É uma proposta educativa para toda a sociedade. Não só para o trabalho com grupos excluídos, segregados, mas que ela assume para toda a sociedade uma proposta que tem como fundamento construir uma sociedade mais basada na igualdade, na diversidade, na diferença. Porque ela traz um formato da escola totalmente diferente da que a gente vive hoje em dia, que é aquele formato tradicional, o professor estando à frente do aluno, o aluno só reproduz o que o professor diz, não há o pensamento crítico. Em poucas vezes, poucos professores fazem com que esse pensamento crítico seja levado a um patamar maior do que o que eles necessitam ou o que eles querem. A gente consegue um caminho bem subjetivo, bem único para as crianças, para os jovens, e ao mesmo tempo trabalhando a coletividade, o compromisso com o coletivo, que nos leva a pensar numa sociedade diferente, uma sociedade mais solidária, mais justa. A educação popular tem se reinventado utilizando novas tecnologias, ela tem se reinventado trazendo novas pedagogias, uma pedagogia da migração, que é resultado dessa opressão no mundo de deslocamento de milhões de pessoas, uma pedagogia da cidadania, que resulta das ocupações e do envolvimento das pessoas, uma pedagogia da diversidade de movimentos. Cada uma dessas práticas tem uma história, tem momentos em que elas surgiram, seja como alternativa à educação oficial, seja como resistência ao projeto oficial de educação, ou como opções constituídas no âmbito das comunidades para oferecer educação aos grupos minoritários que estavam fora da escola. Estamos hoje frente à necessidade de construir comunidades, e a melhor maneira de construir comunidades é conseguir que aqueles e aquelas que têm um pensamento crítico nos encontremos para poder ver que se está construindo outra escola, e que com essa escola é possível outro mundo, é possível outra proposta de sociedade. O projeto Âncora começou com uma inspiração muito forte da Escola da Ponte, e aí aos poucos a gente entendeu que na verdade o caminho é a gente seguir o nosso próprio caminho. Então a gente foi moldando a coisa de acordo com a nossa comunidade. Então, por exemplo, a gente não tem aula, as crianças não estão agrupadas em série, elas estão agrupadas por grau de autonomia, independência que elas têm, elas trabalham com roteiros de aprendizagem, e não com aula, todo mundo assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso significa muita união, assim, que a gente se une bastante para fazer as coisas de diferentes jeitos. Em Colômbia estamos em um processo de paz com a guerrilla, a guerrilla histórica mais grande e o conflito armado mais longo do continente americano. Nós trabalhamos com 356 organizações sociais populares, construindo uma pedagogia para a paz e o posacuerdo. E nós desenvolvemos uma proposta metodológica desde a educação popular. Trabajamos também em uma experiência de expedição pedagógica nacional, que é viajes por as escolas de colômbia, reconstruindo a memória do conflito e as experiências de paz desde a escola. A escola e os maestros e maestras construíram a paz muito antes da negociação. E há uma terceira experiência, que é com grupos indígenas. Hemos desenvolvido umas propostas de educação própria. Uma educação que, na perspectiva da educação popular, construiu uma escola para grupos afro, afro-americanos, grupos originários indígenas, onde o fundamento é sua tradição cultural. O Brasil tem cerca de 200 mil unidades escolares e tem 570 mil ONGs, institutos e fundações fazendo educação fora da escola. Nessas 200 mil escolas, estão cerca de 2 milhões e 200 mil professores. Nas 570 mil ONGs, institutos e fundações, estão outros 2 milhões e 200 mil educadores. A educação básica atende cerca de 49 milhões de crianças e adolescentes. Essas 570 mil ONGs, institutos e fundações atendem esses 49 milhões, mais os seus pais e mais as pessoas da comunidade que a escola pública não atende. Então, veja que reconhecer essas práticas de educação que se faz fora da escola significaria mais do que triplicar o esforço educacional que se faz nesse Brasil e que tem tantas carências, tantas necessidades. Então, não dá para simplesmente sustentar essa afirmação que educação se faz só dentro de sala de aula, só dentro da escola. Educação se faz em todos os tempos, todos os espaços possíveis. Agora, o fato é que essas práticas não são oficialmente reconhecidas, elas não têm lugar dentro da universidade nos cursos de formação de professores, não têm lugar na educação básica nos currículos e, consequentemente, não são reconhecidas no âmbito das políticas públicas. Não existe legislação que regulamente o que é a educação popular, social e comunitária e, consequentemente, também não há financiamento, não há política de formação de professores e não há um sistema sequer de avaliação ou de certificação do que sejam essas práticas de educação. Tem que diminuir o custo? Corta na educação, corta na saúde. São as duas áreas preferenciais. Como a educação hoje está em uma situação precária, como a gente vê, e esses encontros fazem com que a gente vá refletir e tentar alguma mudança dentro da própria escola, alguma novidade que a gente consegue captar, alguma coisa diferente e que venha em prol do nosso educando. A gente está num momento muito frágil da nossa democracia no Brasil E aí, esse tipo de evento faz com que a gente fortaleça um pouco esses laços porque esse tipo de coisa, se a gente piscar os olhos, esse tipo de coisa vai embora e a gente entra numa lógica hegemônica de educação sem sentido em que determinada classe social, pessoas de determinada classe, determinado gênero, determinada cor vão ficando para trás. Então, esse tipo de evento, ele quebra um pouco essa lógica e é a nossa resistência. Então, para mim, é vital estar nesse tipo de evento, como profissional e como pessoa mesmo. Acredito que esses espaços, esses locais onde a gente consegue reunir um bom público para discutir, para falar sobre, são espaços de resistência e eles têm que continuar sendo incentivados. Paulo Freire incentivou a criação de novas pedagogias. Ele deu exemplo, criando uma pedagogia da pergunta, uma pedagogia da esperança, uma pedagogia da autonomia, como complementos de uma outra pedagogia maior, digamos, que é a pedagogia do oprimido. Nós, em encontros como esse, estamos continuando o legado de Paulo Freire e, ao mesmo tempo, reinventando esse legado, que é isso que ele queria. E hoje, a educação popular tem uma proposta para isso, mostrando como se une educação popular, quarta revolução produtiva e um novo maestro e uma nova maestra para dar resposta a essa sociedade. E a ideia do projeto político-pedagógico, que considere essas práticas de educação popular, social e comunitária. Hoje, quando se fala em projeto político-pedagógico, se tem como foco a organização do trabalho dentro da escola, na otimização do tempo, do espaço, dos recursos humanos e financeiros da unidade escolar. Agora, quando a gente pensa em uma educação integral, integrada e integradora, a gente tem que considerar o lugar, o papel da arte, do esporte, da cultura, do lazer, do trabalho dentro do currículo. Por distintos países, encontra que essas experiências são como pequenas lucecitas ao longo de todo o continente. Temos que unir essas lucecitas para que prenda o fogo, para que se dan luz, para que ilumine o novo caminho da educação no continente. Encontrarnos é fundamental para reconhecer que somos projeto, que somos projeto comum e que estamos buscando transformar a sociedade. Em sentido que já disse a Freire, a educação por si só não muda a sociedade, mas transforma as pessoas que vão transformar a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.